A prensão aconteceu no início da tarde de sexta-feira. Após denúncia anônima, a polícia militar localizou em uma chácara próxima à pedreira dois vasos com mudas de maconha. Um adolescente de 13 anos foi detido e encaminhado à delegacia. Na verdade, a ocorrência se iniciou no período da manhã com uma abordagem a dois indivíduos fazendo uso de drogas. No Jardim Vila Maria, foi localizado com esses indivíduos além de um cigarro de maconha, mas uma porção de maconha. Diante dessa abordagem, houve uma ligação no fone emergencial 90 informando que dois indivíduos haviam notado a presença da viatura naquele local e teria se evadido, sentido a pedreira, mais precisamente para a chácara Santa Rosa localizada nas proximidades da pedreira. Foram realizadas diligências naquele local com as viaturas de serviço. No local, além de uma munição de fuzil calibre 7.62, que é uma munição de uso restrito, foi localizada também uma balança de precisão, utilizada para pesar drogas, para comercialização, vestígios de maconha e dois vasos contendo vários pés de maconha, oito pés de maconha, nesses dois vasos. Foi feita a detenção de um menor e a sua mãe, foram conduzidos aqui para o primeiro distrito, onde estão sendo apresentados para o delegado, que tomou ciência dos fatos e está elaborando o boletim de ocorrência de ato infracional, tráfico de drogas e apreensão de munição de uso restrito. A gente gostaria de destacar o empenho de todos os policiais que compõem a equipe Alfa, o soldado Miguel, o soldado Helena, o soldado Leandro Pereira, o soldado César e o soldado Menezes, que se empenharam sobre maneira, inclusive do nosso controlador do centro de atendimento e despacho, o Cabo Reis, que recebeu a denúncia e passou, possibilitando assim que nós realizássemos as diligências e fizéssemos a apreensão de todo esse material.